Alô galera do canal Canto e Fibra do Sul, aqui quem vos fala Alex Freitas, tamo aí pra mais um vídeo vídeo falando sobre preparação física pra pássaros de roda, esse vídeo vai servir pra todas as espécies lembrando sempre a equipe Canto e Fibra do Sul no Trópica e Plantar, tá aí pra ajudar, pra somar e a gente não é sabichão, a gente não é veterinário, a gente não sabe de tudo o que a gente tá trazendo é o que a gente passou nesses quase 30 anos de criação querendo que vocês cortem o caminho e não errem tanto, tá? Então, olha, deixei só o bigode, ó, que coisa mais feia Em homenagem ao meu amigo Peçanha do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra 15 mil inscritos, parabéns Peçanha, tu merece Um abraço pessoal do grupo dos youtubers E um abraço aos meus seguidores do meu canal Vocês moram no meu coração, que Deus esteja na casa de cada um de vocês E vamos embora Preparação física pra pássaros de fibra Calma Calma, calma, calma Já me desescabelei, me desesperei, puta, fiz tudo errado Calma Cara, quem me segue aí no meu canal, que me acompanha desde o início Aqueles que estão seguindo agora, ou aqueles que pensam em seguir Ou que vão ver esse vídeo e querem seguir Vamos voltar lá atrás Eu tenho todos os vídeos desde o início Falando sobre manejo de pássaros de fibra Falando sobre alimentação Por aí vai O que vocês quiserem saber, bota Alex Freitas, Canto e Fibra do Sul E o título Que vocês vão achar aí O que não tiver, me pergunte Que eu vou fazer esse vídeo Muitas vezes a gente fica Ah, o que eu vou falar Ah, será que vão gostar ou não Então vocês peçam aí Que se eu souber Eu vou estar ajudando A gente está aí pra somar Então Desde os meus vídeos antigos Que eu falo da muda de pena Da preparação Eu sempre frisei isso daí Preparação física de um pássaro Começa desde a muda de pena dele Desde a alimentação Eu sempre gosto de igualar um atleta De futebol Sempre gosto de dar exemplo Como se fosse pessoa Não ser humano Então um atleta de futebol Ele tem o O cara que cuida alimentação A preparação física Tem o massagista Tem o que cuida o mental Tem o técnico Tem tudo E ir pro pássaro A gente tem que ser isso tudo A gente tem que ser o massagista O técnico O preparador físico Tudo Então Calma Calma Que eu vou dar a morte Tá Começa desde a muda de pena Gente O segredo da preparação No pássaro Começa desde a muda de pena Na alimentação Vocês vejam Que eu não boto Meus potes Do lado do poleiro Eu não facilito Do lado do poleiro Porque o que que acontece Se você Tá fora do peso Você come E come E come E fornece coisa boa E come E tá fora do peso Assim A alegria De você Na hora de tá comendo Depois bate a depressão Você tá gordo Tá pesado Não consigo jogar Não consigo Ah eu acho que eu vou dormir Até mais tarde Nem vou pro serviço hoje Ah quanta gente já passou Por isso Sabe De não querer levantar De manhã Por Aquela depressãozinha Aquela coisinha Por tá fora do peso Daí Muitas vezes O pássaro é a mesma coisa Então se o poleiro tá ali E o pote aqui Eu só tenho que baixar a cabeça E voltar Então vamos dificultar A preparação física Começa desde a alimentação Porque Pote em cima A natureza Ele tem que lutar Pra ganhar o alimento dele Vamos ir na natureza Observar As nossas espécies Que a gente cria Quanto mais Em ambiente doméstico A gente proporcionar O que é na natureza Mais resultado A gente vai ter Pra tudo Tá Em qualquer espécie Que a gente cria Então voltando Galera Eu boto a fruta Na vareta Lá em cima Ele vai lá do lado E vai se agarrar Pra comer a fruta Ele vai trabalhar O que? A coxa Muitas vezes O pessoal tá vendo O vídeo do vigor Aí no pulador Pulador é pra quê? Depois vou fazer um vídeo Sobre pulador Muita gente vai me perguntar Já tá me perguntando Medida isso E aquilo Aquele outro Calma Calma Eu vou ser o Mister M Até bota o meu nome Agora de Leleco M Eu vou ser o Mister M Dos criador Sabe o mágico Aquele que Falava o segredo Das mágicas Mas depois eu vou falar O segredo Então dessa gente Dos puxadores Que todo mundo Ah que segredo Então eu vou falar Alguns segredinhos Pra vocês Então eu vou ser Eu sou o Mister M Tá Aí O que que nós Tava falando Meu Está Sobre os potes Vamos botar os potes Lá em cima Vamos dificultar Na natureza Ele tem que ficar de lado Pulador é pra quê? Pulador é pra exercitar A coxa Muita gente bota num voador O passarinho Com Com Puleiro lá em cima Outro lá embaixo Muitas vezes o passarinho Nem se mexe O Mister M Vai dizer uma coisa Pra vocês Vou dar exemplo De pessoa de novo Bota você Dentro de um quarto Um videogame Com tudo de bom Que for E você vive Mais de ano Dentro daquele quarto Com as coisas Sempre no mesmo lugar O que que vai acontecer? Você não tem Mais vontade De pegar aquele Videogame Aquela coisa Não tem Então por que que Muitas vezes Vocês vê Que esse criador Mais experiente Muda posição De puleiro Muda o puleiro Tira o puleiro E bota um galho Muda isso Muda aquilo Dentro da gaiola Porque Pra não deixar A coisa monótona Pra não Pra deixar ele mais ativo Ele feliz Eu vou na natureza Busco uma argila Com um barro vermelho Com aquelas raízes Pode ver o passarinho Passa o dia Naquilo Brincando E tirando aquilo Tirou ele Da rotina Então tá na percepção Nossa Saber Tirar da rotina Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo De novo Pulador O vigor Ele tá no quarto dia Cara Ele gostou Daquilo Aquilo pra ele Ele tá maravilhado Com aquilo Além de ser bom Pra coxa Não tô dizendo Tem que fazer Aquilo Tô tendo uma É Ah vou ter que fazer Ele tá Não Eu tô dando um exemplo E eu dei uma coisa Diferente pra ele Ele tá maravilhado Ele tava Fez a muda toda No voadorzão dele No gaiolão dele Aí muita gente Eu vou tocar Que é o que eu falei Voadorzão Gaiolão Aí eu faço uma muda Na gaiolinha Claro meu Vai fazer a muda Mais rápido Mas porra Gaiolinha Que é preparação Física Meu Eu nem vou falar Eu fiquei brabo Agora Puta que pariu Calma Calma Com Calma Porra meu Não Na natureza Não Eles não ficam Aqui Pelo amor de Deus Eu tenho vídeo Falando sobre isso Então Tá Eu botei no gaiolão Passarinho Eu vou diversificar Eu não vou deixar A coisa monótona Eu fiz a muda No gaiolão Comecei a preparação Física dele ali Passarinho tá bem Não tem como Fazer o pulador Alex Então eu vou botar A fruta na vareta Lá em cima Ele vai mexer aqui Eu vou botar um soro Vocês veem que tem um soro Na gaiola do vigor Ele vai lá Que ele é um balancinho Salta Dorcimiles Vou dar um exemplo Do trinque Ele mais salta Do que voa Vamos na natureza Observar a espécie Quem é que vê Trincafé voando Meio quilômetro Um quilômetro Longa distância Porra É difícil Se um predador Estiver atrás dele Ele mais pula Do que voa Então Muita gente Me perguntou No gaiolão Por que Um monte de puleira Embaixo Nesse teu gaiolão Desse tamanho Bota puleira Embaixo Mais perto E em cima Dois altos Se ele quiser voar Ele voa Se ele quiser pular Ele pula Você já fez A preparação Deus da muda Na alimentação Ele fez Num gaiolão Show Ele não tá Acima do peso Ele não vai Ficar mórbido Né Então a preparação Física Esse vídeo Ah vai ser uma Ah tem um monte De coisa assim Nova Diferente Não Eu vou só frisar O que é A preparação Física Começa já Na muda Na muda Tá Eu tô aqui Com a A camiseta Da Nootrópica Até falando nisso Sobre a Nootrópica Fit Que bonita Camiseta Olha aí Que bonita A camiseta Da Nootrópica Fit Agradecendo A plantar E a Nootrópica Pelo presente E o patrocínio Tá A Nootrópica Fit Veio pra isso daí Galera Porque se você Vê na muda De pena A alimentação Diminui A mudança De alimentos É pouca O passarinho Tende a emagrecer Ele solto Ele emagrece Passarinho gordo Não é fértil Ele perde a fertilidade Ele Ele Não baixa o espigão Não se apronta Na hora certa Muitas vezes Nem se apronta Cria 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 calo Na bom Vocês viram O vídeo Sobre a tensão Que eu falei E os erros Olha esse vídeo Muito importante Sobre erros Então A Nootrópica Fit Ela veio pra aqui Ela veio pra Tentar igualar Como é na natureza O passarinho Ele vai se manter E não vai engordar Depois da muda Entra com a natural E na época de competição A power Então Tenta seguir Como é a natureza Então ali na alimentação Já tá a preparação física Entendeu? Então começa Não tem muito segredo Começa ali Tá Alex Mas e aí Eu não tenho como fazer pulador Terminou a muda O que que eu faço? Calma Calma Vamos dar sol Vamos dar o tempo de sol Que a gente puder dar Quanto mais melhor Claro Não vou botar no sol De quarenta graus O passarinho Não Vamos dar sol Vamos Vamos ter a percepção Jamais tocar um passarinho Tá Botar no voador E tocar Confiança é tudo Do dono com o pássaro Pelo amor de Deus Não vamos tocar um passarinho Pra ele perder a confiança Mas ter medo E fazer tudo forçado A gente estiga a fazer Olha o pulador do vigor Eu botei uma couve lá em cima Pra ele ir no pênulo Que eu queria que ele aprendesse no pênulo Então a gente estiga o passarinho a fazer A gente não força Tá Então vamos botar no sol Ah vou botar um audiozinho então Pelo amor de Deus Calma 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 Alex Porra Tô confiando a careca Que tá frio Meu Mas eu me irritei Meu Audiozinho Pássaro de competição Puta aqui Pariu Meu Né Não Vamos ter a percepção De fazer algo diferente Pra ele se agitar Mais como Deu acaso Deu dar certo Com o vigor no pulador Show de bola Percepção do criador Tá Isso daí Eu vou botar no boneco Que tá brilhando na minha careca Tá galera Vamos botar no solzinho Vamos deixar ele no peso Que ele se movimentando Ele vai Tá preparado Tá Ah mas então eu vou levar Num pega Pra preparar Não O pega O mato Serve pra esquentar o passarinho Serve como preparação também Mas serve pra esquentar o passarinho E muitas vezes pra estragar também a mexida Então É aquilo que eu digo Quanto menos É mais Passarinho de roda Que já Tenha mexida Que já Sabe O que faz Até mesmo Que não tenha mexida ainda A gente se testa Se treina É no torneio Não é em mato Não é saindo Entendeu Não é Quanto menos sair com passo de roda Menos a gente erra Mister M tá aí Dando mais um segredo Que nem deu dos puleiros Porque que a gente troca os puleiros Outro segredo que eu vou dar Esse vai ser bomba Tá Vai ser bomba Porque o seguinte Observação Na preparação Gaiolão é bom É Pulador é bom É Tirar pro sol é bom É Época de competição Época de competição A gente tem o passo Numa gaiola de 80 centímetros A um metro no máximo Ou a gaiola dele De passear Porque ele não tem mais Que se desgastar Ele não tem mais Que se preparar Você já cuidou Deus da muda Ele Então o que que a gente faz O que que os puxadores fazem Tá Eles concentram Numa menor Com mais puleiro Não se Pro passarinho Não se desgastar Tanto O que que a gente vai fazer O que que o jogador de futebol Faz depois da pré-temporada Ele só mantém Uma rotina de treinos Leves Pra se manter em forma Então o passo de competição É a mesma coisa Exemplo Mister M Cara Eu vou puxar o passo De 15 em 15 dias Na semana que eu não puxar Eu vou dar 3 dias Talvez 4 De voador nele De pulador Na semana do torneio Eu vou concentrar Eu vou tratar Bem da alimentação Tá Pra ele não comer No dia do torneio Ele não Tá desgastado Não precisar nada No dia do torneio Tá Depois eu vou falar Uns segredos Que eu faço Que deu muito certo É na semana do torneio Mas vai ser vídeo Pra frente aí Tá galera Então a preparação física De um pássaro De competição Começa desde a muda Desde a percepção Da gente De ver se ele tá Ativo ou não Se ele tá no peso Ou não Tá Não adianta a gente Forçar nada Sempre tem que ter A percepção E a ideia De instigar Fazer o que você quer Dificultando sempre Qualquer tipo De alimentação Inclusive a água Tá E essencial Água limpa Caiola limpa E comida de qualidade Tá Equipe Canto e Fibra do Sul Fez uma parceria Com a Nutrópica Porque o José Selma E com a Plantar Porque o José Selma É um estudioso Sobre isso Ele dá aula Em qualquer um de nós Sobre nutrição Então O que a gente ingere É tudo Pra gente Pra nossa saúde Pros pássaros Pra todo mundo Entendeu? Vamos lembrar Que o pássaro Depende de você Você não depende dele Se você não cuidar Ele morre Vamos estar sempre Dentro da lei Vamos parar com essa coisa De que criador É traficante Isso não existe Muitas espécies hoje Vivem na natureza Graças a nós Criador amador Criador comercial Que reestru... Re... Ai, me fugiu Me fugiu a palavra Que a gente botou De novo na natureza Tá O intermédio de nós Com o Ibama Junto Com os órgãos competentes Vamos estar sempre Dentro da lei Vamos adquirir pássaro Registrado Dentro da lei Essa coisa de ir na natureza Tirar Isso não existe mais Isso é contra nós Que a gente pensa Vamos levantar o bumbum Da cadeira E garimpar Porque os maiores campeões Isso é verdade É outro segredo Do Mr. M Estão me ouvindo? Os maiores campeões A grande maioria Saiu de pátio De criador comum Então vamos garimpar Essa coisa Ah, eu não consigo Eu não posso Para com isso Eu vou tirar o meu boné Vou jogar no chão de novo Minha mulher vai me matar Daí Tá E vamos lá Vamos garimpar Enquanto tiver fêmea Apoiando Não existe invencível Ninguém pode bater no peitinho E dizer que isso Não galera Vamos lá Tá Um abraço no coração De vocês Que Deus esteja com vocês Espero ter ajudado vocês Mais nesse vídeo Tá Não se desespere A preparação É coisinha mínima É alimentação É dar uma excelente Qualidade Para o seu passo Tanto em ambiente Quando ele está No ambiente dele Proporcionar Quanto mais é na natureza Em ambiente doméstico Dá uma qualidade de vida Top Fique com Deus É equipe Canto e Fibra do Sul No Trópico e Plantar Tanto em ambiente Tanto em ambiente Tanto em ambiente